Agora ali no palco está um dos meus cantores preferidos de todo o sempre, ele sabe disso, portanto posso dizê-lo à vontade. Está nomeado para variadíssimos prémios, inclusive é para melhor cantor 2019 pelo site festivaisdacanção.pt. Para mim, já ganhou. Zé Manel. Zé Manel A paz, as pazes com o que passou, disse adeus, um ciclo que finou. E rima com o diário amanhã mente, a ferida aquecerou. E a seguir, e a seguir tudo mudou. Se o poema nasceu no laço que se deu, manda-o seguir, tu manda-o seguir. Se a saudade gritar por quem não quer voltar, tu manda-o seguir, tu manda-o seguir. E faz as pazes com o que passou, disse adeus, um ciclo que finou. E rima com o diário amanhã mente, a ferida aquecerou. E a seguir, e a seguir tudo mudou. E foi no 6 de janeiro que eu disse ao mundo inteiro que seríamos dois. Numa estrada que foi, já não sei quem eu fui. E depois, faz as pazes com o que passou, disse adeus, um ciclo que finou. E rima com o dia amanhã mente, a ferida aquecerou. E a seguir, e a seguir tudo mudou. Tudo mudou, e tudo mudou, e a seguir tudo mudou. Obrigado. Zé Manelo! Meu querido, feliz ano novo. Feliz ano novo. Muito obrigada. Como estás? Sempre. Estou ótima. Obrigada, meu querido Zé. Nada. E agora, quem é que te acompanha? Cris de Tavares na guitarra, meu querido guitarrista. E nas segundas vozes, a Mariana Azevedo. Tão linda a Mariana. Um aplauso para eles. É tua aluna. A Mariana tem 15 aninhos e é a minha aluna. É uma das minhas alunas. Eu dou aulas particulares de canto. E é um prazer enorme fazer parte deste talento emergente, e destas pessoas que querem tanto isto, e que são tão conscientes, e que até já têm mais ferramentas do que as que eu tinha na altura. Sim. E é um prazer enorme ver o crescimento dela e contar com ela na nossa equipa. Ó Mariana, não. Ó Zé, se é um prazer para ti, imagino para ti, Mariana. Não é? Quer dizer, vais aprender com alguém que admiras a cantar melhor, e de repente estás a cantar com ele. Feliz ano novo. Eu sei que tens 15 anos e, portanto, guarda para ti que estás quase na cidade. Eu percebo. Vamos até ali. Um grande aplauso para o Zé Manela. Obrigada, fiz ano novo. Anda, querido. Tchau.